A Prefeitura de Três Lagoas prepara para sinalizar alguns cruzamentos. Essas vias receberão sinalização semafórica. Confira na reportagem. A Prefeitura de Três Lagoas prepara para instalar sinalização semafórica em alguns cruzamentos, o que apresenta o maior fluxo de veículos. De acordo com o secretário-geral da Prefeitura, Gil Alexandre, o investimento chega a um milhão de reais. Nós temos essa tratativa junto com o Detran, com a presidência do Detran em Campo Grande, em que será fornecido 10 semáforos para o município de Três Lagoas. Então nós elaboramos o documento, fizemos esse estudo, apresentamos para o presidente. É claro que agora ele vem com a equipe dele, faz uma análise, sendo aprovado, aí sim será fixado esses semáforos aqui nas vias da nossa cidade. Ainda de acordo com o secretário-geral, essas vias já passaram por estudo da quantidade e horários de maior fluxo. Alguma delas, o secretário nos antecipou quais os cruzamentos que irão receber a sinalização semafórica. São elas, Rua Duque de Caxias com a Rua João Gonçalves, Rua Duque de Caxias com a Rua Orestes Prata Tibere, Rua Egídio Tomé com a Rua Alcinda Mendes, Avenida Filinto Miller com a Rua José Amilcar Congro Bastos e a Rua Guilhermini Esteves com a Rua Rafael de Aro. De acordo com o secretário-geral, a prefeitura tem uma lista de cruzamentos que irão receber a sinalização semafórica, inclusive o valor que será gasto. Uma delas é a Jari Mercante com a Egídio Tomé, que só não recebeu a sinalização porque a obra ainda não foi entregue. Nós já fizemos um estudo a respeito, principalmente, dessas duas vias. A questão da sinalização semafórica, sinalização vertical, sinalização horizontal. O que ocorre atualmente é que essas duas vias ainda estão sendo trabalhadas pela empresa. Não foi ainda na sua totalidade entregue ao município. Ainda estão em obras. Na custódia de Andrius tem a cicloflacha, que está sendo elaborada, e na própria Jari Mercante está ocorrendo a pavimentação. Então, essa empresa ainda está lá prestando o serviço conforme ganhou. Tem um contrato específico dentro do projeto que foi alinhado junto com a prefeitura. Então, principalmente, nós estamos aguardando o fechamento, a entrega dessas obras para a gente vir com toda essa parte de sinalização. Outras vias de maior fluxo de veículos que demandam sinalização também estão na mira do Departamento de Trânsito, como pontua o secretário-geral. Sim, nós temos a Clodoaldo Garcia, nós temos a previsão de semáfora, como eu disse, tem que ter tudo a ver uma aprovação. Nós temos na oficina Mendes, que sai junto à rua dos Oleiros, essa é agora que nós estamos aqui recordando. Nós temos previsão na própria Jari Mercante, na custódia de Andrius, Maria Guilhermina Esteves. Então, nós temos várias vias aí, já com o projeto apresentado por Detran e é claro que nós dependemos aí da aprovação desses pontos. Todos esses pontos que demandam a sinalização semafórica já passaram por estudo e foram apontados para o Detran de Mato Grosso do Sul, o qual a prefeitura de Três Lagos aguarda a liberação para a instalação. Fica a cargo do Estado. A nossa parte que nós fizemos foi apresentar já os pontos. Agora nós ficamos aguardando ali o Detran vir, fazer análise. Aí sim, com a aprovação deles, com toda a parte técnica ali, de engenheiros, arquitetos vinculados ao trânsito, tendo a aprovação aí se inicia a implantação. Tchau. Tchau. Tchau.